Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o tema é como lidar com a ansiedade nos estudos. Eu acho muito importante a gente conversar, falar sobre isso, porque é um processo que todo mundo que estuda acaba passando em algum momento, principalmente se você faz faculdade ou estuda para concurso público. É algo que sempre acontece comigo e eu quero te passar as minhas dicas para te ajudar a lidar com essa situação. Acontece comigo, mas felizmente eu consigo lidar com essa situação. Bom, meus amores, a primeira dica que eu tenho que dar para vocês é sobre o relaxamento. É uma coisa que eu pratico muito. É o relaxar e manter tudo organizado antes de você estudar, tá? Relaxe os seus pensamentos ou faça uma meditação. Algo que te deixe relaxado. Escute uma música calma. Passeie, se você puder. Saia de casa. Olhe o horizonte. O ideal é que você estude com uma mente limpa. E o relaxamento, ele pode te ajudar a equilibrar os seus pensamentos, porque a ansiedade muitas vezes é causada por, sabe, gente, a nossa rotina, o excesso de futuro, de a gente estar ansioso com o depois. Ah, como vai ser depois que eu for aprovado em concurso público? Como vai ser depois que eu me formar? E você mal começou um período de uma faculdade, já está ansioso para o próximo. Uma dica também é buscar focar no presente. Eu tenho isso aqui para fazer. Então, bora focar no agora. Vamos fazer isso agora, porque o que importa é o agora. Não o que vem depois, sabe, meus amores? Então, pratiquem o relaxamento. Usem alimentos também, gente. O relaxamento, ele envolve vários fatores, tá? Cuidado para não relaxar muito, porque ao invés de você tirar esse sentimento de ansiedade, você vai acabar dormindo e não vai conseguir estudar, de tanto você ficar relaxado. Eu, para estudar, eu costumo tomar a minha bela xícara de café, gente, que acaba me ajudando muito a me concentrar. É importante que você saiba qual é o motivo dessa ansiedade. Às vezes, você não sabe o motivo, né? Infelizmente, isso acontece com a gente. Às vezes, a gente não sabe porque está se sentindo tão ansioso. Mas, às vezes, gente, não é nem questão do estudo, né? São outras questões que nos deixam ansiosos. Você começa a pensar nas contas, você começa a pensar se você tem um relacionamento, né? Na outra pessoa. Você começa, talvez, a ter medo de alguma coisa. Então, são N fatores. Muita coisa pode causar uma ansiedade em você. Às vezes, você brigou com um colega, discutiu, sabe? Com alguém. Então, é importante você saber qual é a causa para você tentar resolver. Se for a questão dos estudos, aí eu estou ansioso para terminar logo. Saiba que cada momento é importante, que você precisa desse processo para aprender. O tempo, o dia de amanhã não nos pertence. A gente pode planejar, mas é importante que a gente foque no agora. Que é agora que a gente está vivendo, sabe? E se você tem causas externas, motivações externas para sentir uma ansiedade, é importante que você procure lidar de uma boa forma. Ah, é problemas, né? Por isso que é necessário você relaxar para esquecer um pouco os problemas e estudar naquele horário. E depois você pode lembrar dos problemas para tentar resolver. Porque sempre que você tiver um problema, o sentimento de ansiedade vai vir à tona, meus amores. Gente, eu vou sempre estar olhando aqui para baixo porque eu anoto os tópicos para falar aqui com vocês, tá? Uma coisa que eu costumo fazer bastante quando eu estou estudando, não é nem quando eu estou estudando, gente. É momentos antes de eu estudar. Que é ter momentos de silêncio. Isso eu faço para tudo. Antes de trabalhar, antes de jogar baralho, né? Que eu jogo baralho cigano. Antes de fazer qualquer coisa. Até gravar vídeo. Se eu estou num dia muito estressada também, se eu estou muito ansiosa. Eu costumo, ó, me desligar do mundo. Isso é importante, gente. A gente precisa se desligar do mundo, às vezes. Então, o que é que eu faço? Eu me deito no chão. Eu coloco um som relaxante no meu celular. Fecho os meus olhos e deixo os pensamentos simplesmente rolarem. E aí vem o sentimento de ansiedade. Eu começo a me questionar, meus amores. Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou com medo? Sabe? A gente começa, às vezes, a pensar em coisas que vão acontecer no próximo mês. Mas o outro mês ainda não chegou. Como eu posso resolver essa situação? Aí a gente deixa os pensamentos rolar durante uns 30, 40 minutos. E depois que a gente se levanta, as soluções, elas vêm no nosso pensamento. Vem um sentimento bom também. Então, assim, muita gente não costuma fazer isso. Está sempre preso na realidade. Que é o mundo das contas. O mundo de trabalho, após trabalho, dia após dia, na mesma rotina. E não para um pouco para se desligar da realidade. Tem pessoas que buscam fugir um pouco da realidade. Jogando algum joguinho de celular para ver aquela história, né? Assistindo novelas, filme ou alguma série. Isso também é muito válido. Porque você não precisa só trabalhar e estudar. Às vezes é necessário você ter momentos de entretenimento. O nosso cérebro precisa disso. A gente precisa de dopamina. A gente precisa ficar feliz. Mas siga essa orientação. Busque falar consigo mesmo. Ter esse momento de silêncio, gente, que é muito importante. Deite no seu quarto. Começa só a pensar. Desliga ali o celular. Pense, pense e repense várias vezes. Que esse sentimento vai saindo, tá, amores? Olha, essas são as minhas dicas. E são coisas que eu aplico em mim, sabe? Técnicas que eu mesma desenvolvi. Através de conhecimentos que eu obtive. Com outros criadores de conteúdos aqui na internet. Que eu vi algumas pessoas falando. Sabe que não é nem na área de estudo. Mas em outras áreas que eu apliquei em minha vida. E deu super certo. Algumas coisas eu mesma resolvi. Porque eu tenho o hábito de trabalhar apenas com a mente. Com os pensamentos. Então, eu tenho que ter muita criatividade. Para trabalhar. E então, eu, sabe? Eu tenho esses costumes de relaxar. Sair da realidade um pouco. E focar. Aqui, ó, gente. O que está passando aqui dentro? Quais são os problemas e como eu posso resolver? E se seu sentimento de ansiedade está incontrolável. Você não consegue controlar de nenhum modo. Mesmo com as dicas que eu te dei. Procure um profissional para te ajudar. Faça uma terapia com psicólogo. Procure um terapeuta profissional para te ajudar. Porque você tendo uma ajuda vai ser legal também. Gente, é muito importante. Às vezes, até você conversar com amigos. Para ver como está a realidade da pessoa. Como é que a pessoa consegue estudar. E eu tenho amigos e colegas. Inclusive, meus colegas da faculdade, a gente, às vezes, está sempre trocando mensagem. Às vezes, sempre, né? Sempre mesmo, gente. A gente está sempre trocando mensagem. Fulano, você já fez aquela atividade? Você conseguiu? Eu não entendi essa parte. Então, é tipo assim. Eu tenho uma amiga que ela também estuda na mesma universidade que eu. E ela estuda letras. E ela me motiva muito a estudar. Porque sempre que eu chego na casa dela, ela está com o livro aberto. Ela está estudando. E aí eu pergunto como que ela consegue, né? Que ela tem uma família. Ela tem um filho. Ela está gestante também. Mas, mesmo assim, ela consegue estudar. E isso acaba inspirando a gente. Então, veja pessoas também que estão passando por uma realidade difícil, né? Que estão ali numa realidade difícil, mas que conseguem estudar. Através da superação das outras pessoas, você também consegue se fortalecer. E nunca desista do seu objetivo. Você vai chegar na sua aprovação em um concurso público. E você vai conseguir se formar. Só não se afaste do seu caminho. Sempre vai ter momentos que talvez você vai pensar em desistir. Então, gente, não é nem certo eu estar falando dessa forma. Sempre, talvez. Eu tenho que me corrigir nessa questão. Mas, sempre, você vai ter algo ali, sabe, gente? Um desafio para enfrentar e continuar com seus estudos. Mas, não desistir é o segredo, tá? Inclusive, pode acontecer tudo na minha vida. Eu posso ficar endividada. Eu posso ter problemas. Pode acontecer muita coisa. Mas, meus estudos, eu vou seguir. Eu vou seguir. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no meu canal. E assista esses outros vídeos que eu estou deixando aqui na tela, tá? Beijo, amas, amores. Tchau, tchau.